Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! O anime mega polêmico começou. É do canal IntoxiAnime. Eu conheço esse canal. Eu sou inscrito nele já tem um tempo. Até eu assisti a vídeos do canal dele, mas já tem um tempo que eu não assisto. Esse vídeo aqui foi um mito que pediu lá na Twitch, através do sorteio que eu estou fazendo lá de uma semana. Ele ganhou e aí ele pediu esse vídeo. Eu estarei vendo com vocês. Não sei que tipo de anime é, se é de romance, se é de luta, se é de Boku no Pico. Não, Boku no Pico não, pelo amor de Deus. Mas eu estarei vendo com vocês com o maior prazer agora, beleza? Com certeza! Lá vai deixando seu like bem esperto para ajudar o negócio. Se inscreva no canal, ativa o sininho e se você é novo ou nova no canal. Seja bem-vindos. Ai, que delícia! Reiteza poderosa Black Shark está aqui para vocês beijarem à vontade. Continuem aí sentadinhos, me dando visualizações. Você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto. Para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Fala pessoal, voltamos com mais um Primeiras Impressões. Na temporada de janeiro de 2021, dessa vez com Kaifuku, ou Red of Realer, que é o nome dele em inglês. Que é basicamente o anime com potencial mais polêmico aí de longe, dessa nova temporada. Sério? E alguns que viram o primeiro episódio. Podem estar pensando aí, pô, Marco, eu não achei tão pesado assim pelo que falavam da obra. Eu esperava um negócio mais, com certeza, impactante. Calma, não chegou nas vinganças do protagonista ainda. O que é mais pesado são as vinganças dele. Não chegou lá ainda. A gente tá vendo o que ele sofreu e tal, porque ele quer a vingança dele. Nossa! Inclusive, vão detalhar mais o que ele sofreu. Eles resumiram bem rapidinho nesse episódio no original. Também resumem inicialmente, aí depois voltam lá. E começam a entrar em detalhes o que ele sofreu. Uma das coisas, inclusive, eu já vou explicar aqui, vai ficar muito mais pesado. Quando eu explicar, mas devem voltar aí e detalhar um pouco mais. Algumas coisas ali que... Uou! Quando você descobriu. Mas, de qualquer forma, esse primeiro episódio surpreendeu mais na parte sensual. Alguns não achavam que ia mostrar tudo aquilo. Parecia basicamente um hentai. Inclusive, tá competindo aí com o Yosu Ganossora. E Shouzoku Reviews, as cenas mais pesadas, os episódios mais pesados. E Shouzoku Reviews pra dar um nível aí. Alguns acharam que ia cortar tudo, mas não. Claramente. Eles não vão cortar aquele tipo de cena. Obviamente que eu não vou mostrar aqui, tô mostrando alguma outra coisa e tal, parecida. Né? Ou no caso, ele se pegou. No caso, com as Mades aí, na verdade, são guerreiras. Eu vou entrar em detalhes, porque eu tô aí, se não explicaram direito o que tava acontecendo ali. As Mades tinham um propósito maior. Elas basicamente estavam usando ele. Como assim? Bom, eu vou explicar aqui. De qualquer forma, nesse vídeo aqui eu vou detalhar o que eu achei desse primeiro episódio. E como sempre, se gostarem do vídeo, não esqueçam de dar um like, compartilhar, se inscrever no canal e apertar aquele sininho. Pra não perder nenhum vídeo. E quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana. Já tem mais de 300 vídeos extras pra quem virar membro. E você ganha guias, tops, recomendações de anime, mangá, quadros exclusivos de análise técnica. Conteúdo mais pesado. Já que o vídeo dos membros não é monetizado, então dá bem mais liberdade. Pro tipo de conteúdo que eu posso fazer. E você também ganha todos os vídeos do canal adiantados, lives duas vezes por mês, com perguntas e respostas. E impressões todo final de semana. Onde eu comento aí todos os alímpios que eu tô assistindo da temporada. E o mais importante. Você vai tá apoiando mais ainda o meu trabalho, então quem já é membro. Muito obrigado. E quem não puder, sem problema, só dá um like aí. E já dá uma ajuda. E bom, vamos lá. Cai, Fuku. O começo eu não posso mostrar aqui, obviamente. Já começa aí mostrando o futuro. Quando o protagonista vai começar a vingança dele com a primeira pessoa. Que, no caso, arrebentou com ele. Começou com essa princesa aí. Ela parece toda boazinha e tal, assim. A impressão inicial que a gente tem dela. É muito boa. Seria até legal se tivesse um twist na história. Começasse mostrando ela. Com tudo certinho acontecendo ali. Até que ela atrai o protagonista. Então seria surpresa, pelo menos. Mas optaram aí por já revelar que ela é uma filha da mãe desde o começo. Então a gente já começa no futuro a história. Inclusive o anime fez uma bagunça com isso. Porque a gente começa no futuro com ele se vingando dessa princesa aí. Essa parte que ele tá falando aí, meio que me lembrou... Qual o anime, cara? Eu acho que... Ai, cara. Como é que é o nome do anime agora? Eu esqueci o nome do anime, mano. É... Ai, caraca. Tem o garoto que... Ele não é o principal. Na verdade é... A Kamigakyo. Meio que começa assim, mais ou menos desse jeito aí. Uma menina lá que... Ele mesmo acaba matando a mulher que ele descobre que aquela mulher lá na verdade é uma filha da mãe que gostava de torturar os outros, tá ligado? Então o bagulho era doido. Ele falou essa parte e me lembrou desse anime agora. Só que aí depois volta no tempo e começa a mostrar ele acordando normal e tal na cama dele, tendo uma vida de boa. Até que ele é escolhido como um herói. Só que tem uma voz falando com ele lá. Pra ele num lago e tudo mais. Lá ele vai no lago e aí reganha as memórias do que aconteceu com ele no futuro. Isso aí é bastante discutível porque alguns vão considerar que é uma realidade paralela. Porque senão vai criar um paradoxo temporal. Sim, eu não vou discutir isso. Não é o propósito da questão. É que o protagonista aí lembra tudo que aconteceu com ele no futuro lá. Esse pessoal aí vai judiar pra caramba dele pra obrigar ele a usar a habilidade de healing dele que causa muita dor a ele. Mas ao mesmo tempo tem uma vantagem enorme e é muito roubado. Essa habilidade se você considerar que ela pega as habilidades das outras pessoas. Quando ele cura alguém, ele absorve todas as habilidades da pessoa. Então é muito roubado também. E bom, vai seguindo a história aí. Ele lembra disso tudo e começa a se preparar pro que vai acontecer com ele. Esse cara aí, por exemplo, tava violentando ele. Esse negócio aí pode ter ficado meio estranho. Pô, por que ele tava enforcando o protagonista? Essa parte que alguns não entenderam vai detalhar mais à frente o que esse cara fazia com ele. Nessa parte aí mesmo no mangá, por exemplo, ou no original. Eles não detalham grande coisa. Só falam ali resumidamente que ele sofreu pra caramba nas mãos desse pessoal. Mas não fala tudo o que aconteceu. A princesa tratava ele basicamente como um cachorro. Eles drogaram ele. Isso aí é mais detalhado um pouco no original. Mas devem de novo detalhar no próximo episódio sobre isso. Não é verdade. Muita coisa vai ser muito melhor explicada no próximo episódio. Seria até melhor eu analisar depois de sair ele. Mas se não tivesse feito essa análise aqui, ia ficar um bando de gente desesperada assim. Eu conheço vocês. Ia ficar um banheiro nos comentários lá de outros vídeos mesmo. Pô, Marcos, Caifuco, você não comentou Caifuco, você odiou Caifuco, Marcos? Por que você não comentou Caifuco, Marcos? Ia ficar uma semana. Todo mundo ali nos comentários perguntando sobre isso. Então eu decidi fazer o vídeo de uma vez. Mas bom, essa parte aí do que ele sofreu e tal na mão desse pessoal vai começar a detalhar muito mais a partir do próximo episódio. Inclusive como vão drogar ele e tal. Vai virar basicamente um debilóide. Tanto que ele vira basicamente o cachorro dessa mulher aí. Tudo isso pra poderem usar a habilidade de cura dele. Porque ele não quer usar. Ele foge, tal, direto e tudo mais. Porque ele tem que curar feridas absurdas lá, até regenerar membros. O que causa uma dor excruciante a ele. Ele não quer isso. Então pra obrigar ele a fazer isso, eles pegam e drogam ele. Mantém ele drogado lá todo doidão. Pra obedecer a ele. Esse é o propósito. E fica o judejão dele fazendo o que quiserem com ele. Esse aí faz o que eu já falei aí com ele. Esse outro também odeia ele. Porque ele quer pegar a princesa. E aí a princesa fica tratando o protagonista como o cachorro dela e tal. Dá muita tensão pro protagonista. Segundo ele, fica com ciúme e vai lá e judia mais ainda. Espanca o cara. Então, vai detalhar um pouco mais. Mas é brabo aí o que ele sofre na mão desse pessoal. E tudo começou. Começou com essa mulher aí. E a princesa começou a coisa toda. Não à toa, ela vai ser a primeira aí a receber a vingança dele. Que é interessante. Ele podia só torturar e matar ela, mas ele faz uma outra coisa. No caso com ela, que realmente é uma vingança bem maior. E mais útil também, dar uma utilidade a ela. Depois ao longo da história. Mas bom, de qualquer forma, vai seguindo a história. O protagonista já sabe tudo o que vai acontecer. Ele tá se preparando lá. Como pra caramba. Um bando de plantas venenosas. E tal, ele fica dias fazendo isso aí. Ficando todo doidão lá. Pra tentar adquirir o mais rápido possível. A resistência a veneno. Porque foi isso que salvou ele no futuro lá. Chegou um ponto que drogaram tanto ele. Que ele adquiriu resistência. A droga ali. E conseguiu se libertar do efeito dela. Ele traiu eles e tal. E usou um bando de habilidades que ele tinha adquirido aí. Curando um bando de pessoas ao longo do tempo. Pra conseguir derrotar. No caso a garota demônio ali. E usar o coração dela. Pra voltar no tempo. E agora impedindo e se vingando. De todo mundo que vai judiar dele no futuro. Alguns podem se perguntar. Pô, mas no final a mulher pegou e... Ele desmaiou lá e vão drogar ele. O cara vai levar e drogar ele igual. Sim, calma. Lembra que ele já tentou adquirir resistência. Com aquelas plantas lá. O que ele não tinha feito antes. Então não vai ser igualzinho o que vai acontecer com ele. Mas a gente vai ver o começo aí. Pelo menos pra ter uma ideia do que aconteceu com ele no passado. É. Se mostrarem certinho e tal. O que mostra no mangá, por exemplo. Vai ser brabo aí. Vocês vão ver fazerem com ele no próximo episódio. Até porque... Alguns notaram aquela cena do final. O que é aquilo? Porque a May foi em cima dele e tal. Ela tá querendo só puxar o saco dele ou algo parecido? Não. Então, basicamente, quem recebe... Bom, como é que eu posso falar isso sem o YouTube pegar no meu pé? Por favor. Sementes. Sim, sementes. Tem que apurar o bastante assim. Quem recebe sementes de heróis, não é só dele. Heróis, em geral, tem level up. Pessoas normais. Tem uma certa limitação. Tem um cap de level. Que eles podem chegar. Pô, Marco. É basicamente um RPG. Então sim, lembra muito do sistema de jogo. De qualquer forma, eles têm um cap até o nível que eles podem chegar. E aí, se eles tiverem relações com heróis e receberem sementes de heróis, eles conseguem aumentar esse cap e evoluir mais de level. Essa Maydes aí é uma guerreira. Comenta disso. No caso, no original. E comenta no mangá também. No anime cortaram. Só mostrar ela chegando lá e dormindo com ele e tal. Tavam muito mais focados em passar fanservice do que passar informação. No caso, no original, tem o fanservice e a informação. Cortaram aí desnecessariamente. De qualquer forma, o protagonista, inclusive, pega a habilidade dessa Maydes aí e das outras Maydes. Mas o que elas querem com ele é basicamente isso. Aumentar o level cap delas pra poderem evoluir mais de level. Comparado com o que elas estão. Porque estão travadas em um level lá. Elas querem mais level. Então essa é a utilidade. No caso, dormir com ele. É a partir do próximo que o negócio começa a pegar pra valer. Inclusive, a vingança dele em cima dessa aí. As vinganças dele são muito pesadas. Mas quando tem o flashback também. Do que as pessoas, no caso que ele quer se vingar, fizeram com ele mais detalhes. Porque cada vez que ele vai chegando uma nova pessoa lá. Um novo arco. Contra, no caso, uma nova pessoa lá que, no caso, odiou dele no futuro. Aí começa a detalhar mais o que essa pessoa fez em detalhes com ele. Então ele vai mostrar muito mais coisas. E isso é muito pesado. E também a vingança dele costuma ser muito pesada. Então por isso que o pessoal do mangá. No caso, quem leu o original também. Fica, eita! Vamos adaptar esse negócio no anime. Não tava acreditando. Que é um adaptar essa obra em anime. Porque quem viu o primeiro episódio pode só pensar. Pô, se eles, no caso, tão falando isso por causa das cenas sensuais. São muito pesadas e tal. E botaram tudo ali. Isso aí, honestamente, me pegou de surpresa. Eu pensei que iam botar a parte da violência e tal. Deixar tudo ali. Mas iam censurar. Essas partes sensuais aí, no caso, iam pular ela. E não censurar. O parecido, mas não. Na versão sem censura, tava tudo ali. No caso, mostrando várias cenas e tal. Obviamente, não são cenas que é necessário um mosaico. Pegam em outros ângulos. Mas ainda assim, olha. Tá parecendo basicamente um oriental. Inclusive, lembrei o Suga Nosora aí. Que são os ítimos mais pesados de todos os tempos. E o Suga Nosora, Shazoku Reviewers. E agora Kai Foucault. Os três aí já estão no top dos ítimos mais pesados de todos os tempos. O único problema é que eles estão focando muito nisso. E a parte pesada da tortura e tal. A parte da violência. Eles estão cortando muita coisa. Não parecem muito interessados nisso. E isso é importante. No caso, o público precisa, pra esse tipo de história de vingança. Ter ódio do pessoal que tá judiando o protagonista. Então precisa entrar em detalhes sobre o que eles estão fazendo. Precisa ter um ódio mortal deles. Igual o pessoal tinha dessa aí. No caso de Shield Hero. Alguns até compararam. Pô, esse primeiro episódio parece basicamente o Shield Hero com coisas 18+. Sim. No caso, em geral, não foi tão pesado assim. Foi a impressão de muita gente que esperava algo muito mais pesado. Calma. O muito mais pesado. A gente vai chegar lá, nos próximos episódios. Vai escalando aí o nível de peso. Da coisa toda. Quer dizer, de novo. Depende como adaptarem. Eles reduziram um pouco o nível de violência aí nesse primeiro episódio. Resumiram demais o que o protagonista sofreu ali. E aí a parte de 18+, mostrando quase tudo. Então, prioridade se esse estúdio tá tendo aí pra esse lado do Edge. É um estúdio que sempre foi focado nisso. O TNK, inclusive, é um estúdio de DXD. Ficou bem famoso por isso. E depois ficou meio esquecido no tempo e tal. Começou a não fazer muita coisa, até quase ir à falência. E agora tá com o Kaifuku aí. É a grande volta dele. E o diretor e o estúdio são especializados nisso. O Edge. Então, estão focando muito nessa parte. Não que seja muito bem feito. Em termos da parte visual. O anime é só ok. Inclusive, a parte de ação me surpreendeu. Eu esperava um bando de cena estática, pelos trailers que soltaram. Mas até que tinha movimento ali. Não era nada mega coreografado. Foi um animador top, mas ainda assim tem bem mais movimento. Do que eu esperava nessa cena aí. Dele lutando contra... Mas a garota demônio ali. A Maú. Então, essa luta aí me deu esperança. Que várias batalhas que vão ter na história. Vão ser um pouco mais bem animadas do que eu esperava. A trilha sonora também fez o seu papel. Não ficou ruim. E outra coisa. Essa história é uma história mais trash. Eu falei um bando de vezes. O que é trash? É aquela escrita mais lixão e tal. Meia boca. Mas que entretém. E tem uma proposta bem diferente. Uma vingança mega hardcore. Que não começou ainda. Mas vai começar. Inclusive, a aparência do protagonista. Vai mudar. Ele tem essa aparência mais jovem aí. Depois, ele altera a aparência dele. Para essa mais velha. Sim, ele consegue até alterar a própria aparência. No caso, com a habilidade dele. Eu falei. É muito roubada. Essa habilidade de Healy. Mas sim, ele está bem melhor com essa aparência. Mais madura dele aí. Alguns compararam. Então, gostei mais de Mushoku Tensei. Claro que gostou. Ali é uma produção top. Que eu estou falando há tempos. Um staff top. Uma história muito legal. Com desenvolvimento de personagem e tal. É tudo muito superior. No caso, o Kai Fuku. Você assiste por outros motivos. É para ver uma vingança pesada para caramba. Você vai ver isso de anime. Então, o Kai Fuku vai te oferecer isso. É uma experiência totalmente diferente. Não tem nada a ver. Quem quer aquela história bem feita para caramba e tal. E com produção top. Aí, Mushoku Tensei. Com certeza. Não compare os dois. São modelos de história totalmente diferentes. E um é para uma staff meia boa. E o outro para uma staff top. É óbvio que vai sair totalmente diferente. Mas, bom. Estou curioso aí. O que vamos fazer com o próximo episódio de Kai Fuku. Que é onde a coisa começa para valer. Aguardemos o que eles vão estar dispostos. Vamos mostrar aí a versão com. E a versão sem censura. A versão sem censura. E foi por aqui. Se gostaram do vídeo. Dê um like. Compartilhe. Inscreva-se no canal. Que não se inscreveu ainda. Apoie o canal quem puder. Vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Eu também. Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos. Um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu. Esse jeito dele falar é muito engraçado. Mas é maneiro ele, maneiro. Eu ouvia muito os vídeos dele. Pô, vou tentar voltar a assistir. Bom, esse anime eu não conheço. Mas ele parece ser interessante. Eu estava falando aqui que talvez eu assista. E bom, talvez eu faça isso mesmo. Em off, claro. Iêêê. Né? Se vocês quiserem mais vídeos do Intoxi Anime ou de outros canais. Deixem aí nos comentários. Tá bom? Esse anime aí, como eu falei. Ele parece ser interessantemente interessante. Por causa do protagonista e sua vinganceta. Parece as paradas de vingança. Animes geralmente são interessantes. E bom, é legal quando é pesado. Se for isso tudo mesmo. Eu acho que eu vou dar uma chance. Vou dar uma assistida, né? Como eu falei, em off, claro. Mas assim, é bagulho doido. Mas é, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. E só aguardem mais vídeos do Agente Negão. Até a próxima. E valeu. Tchau.